O nosso bate-papo de hoje é com a Bia, Bia, boa tarde, tudo bem? Tudo, Solange, e você? Tudo bem, graças a Deus. E com a Gabi, Gabi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, e você? Tudo bem. Duas meninas lindas, são irmãs, não são? Sim, somos. Filha da? Valéria. Valéria, Valéria, você foi presenteada em ter duas meninas lindas dentro. Eu falo que eu nunca vi duas meninas... Vocês sorriam o dia todo? Não. Às vezes a gente fica brava. Faz parte de vocês, será? Sim, todo mundo fala que a gente tem um sorriso, assim, quando chega já abre o sorriso. Eu acho que herdamos a mamãe, né? Não é? Sim, a minha mãe sempre foi muito sorridente. E ela é muito carismática, então aí a gente pegou esse carisma da minha mãe. E essas meninas, porque tem pessoas que é gostoso você ficar perto, que você sente algo bom, né? Uma energia boa. Uma energia boa. E vocês são. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E vocês sabem que todo dia eu tô falando do meu programa do Bife Freitas, né? Quem assistiu o programa da Expo Noivo, viu essas meninas, viu ela desfilando de noivinha, né? De manequim. Arrasou. A Gabi, né? Bati papo com você lá, né? Sim, sim, fizemos uma entrevista lá. Fizemos uma entrevista. Então, elas são de o Bife Freitas. E eu faço questão de estar trazendo sempre vocês aqui, porque vocês sabem que a nossa cidade de Jaú tem um, como que eu posso dizer? Um conceito muito antigo que eles não gostam muito de mudanças. Não sei se eu tô errada, né? Quando fala de contratar um buffet mais novo, ai, meu Deus do céu, mas será que vai dar conta da minha festa? Eu tô errada em pensar? Não, não, é isso mesmo. Infelizmente, né, eles têm medo de dar novas oportunidades a novos bufês, apesar de nós já estarmos há 12 anos no mercado. Sim, eu tô dizendo assim, né? Eles mesmo assim ficam inseguros pela questão do nome, de não ser tão enfatizado, assim, na mídia e tudo mais. Eles acabam tendo esse pé atrás. Mas até então a gente teve uma festa, né? Esse último final de semana, um aniversário de 15 anos. E nem me avisou? E, nossa, nem me avisou pra mim gravar alguma coisa lá? Nossa, foi muita loucura. Olha lá, gente. E aí, graças a Deus, o pai também não conhecia muito, assim, o nosso trabalho, nunca tinha ouvido falar. Ele teve algumas referências depois, só que depois ele ficou super grato no final, elogiou bastante, porque ele não conhecia o nosso trabalho ainda. Mas, graças a Deus, ele ficou super satisfeito. Que as pessoas ficam, né, de não saber de onde vem, não conhecer, né? O que eu quis dizer, não que é um buffet noivo, mas é um buffet, assim, que tava muito preocupado em produzir e tal, e esqueci um pouco, vamos falar a verdade, de se preocupar tanto com a mídia, né? De pôr... E aí foram aparecendo os outros bifês que estavam mais na mídia e o pessoal ficava ficando com medo, né? Sim. E a gente busca, então, fazer essas coisas na mídia, né? Buscar mais com você, pra que eles conheçam, pra que a gente chegue em públicos que a gente não consegue falar. Claro que a propaganda de boca a boca é a melhor, que essa é a que a gente conseguia a festa por conta dessas propagandas. Um falando pro outro, que foi muito bem recebido, bem atendido, a comida gostosa, refrigerante gelado, salgadinho quentinho, coisas que eles prestam atenção, né? Que o cliente... Mas hoje em dia a mídia, né? Tá sendo o melhor alvo. É... Pra as pessoas verem, né? Pra eles conhecerem o nosso trabalho, tá sendo... A gente tá tendo um bom retorno. E é verdade, gente, porque essas meninas, olha, elas são de arrasar. Segunda, eu tô fazendo faculdade de marketing. Ai, que legal. Não é marketing. E segunda-feira teve um trabalho pra gente fazer, de uma festa que aconteceu em São Paulo, né? Que tinha que montar um projeto, de um buffet que foi contratado, resumindo. O buffet serviu comida fria, refrigerante quente, tudo que tava errado. E nós tínhamos que fazer um projeto, né? Pra ver aí onde também que o que contratou o buffet errou. E aí nós colocamos que o primeiro contato que teria que... Que a pessoa que vai contratar... Por exemplo, a pessoa vai contratar o buffet Freitas, tá? É nisso que eu quero chegar. Ah, mas eu não conheço o buffet Freitas. Ah, mas ó, ele tá sempre no programa convívio, ele tá lá, ele tá lá. Ele não deve ser ruim, porque ele tá se expondo. Quando a pessoa se expõe, ela não se expõe à toa, não. E o mais importante, vai buscar informação com quem já fez festa, com o buffet Freitas. Que nem teve esse... E nós colocávamos isso no nosso projeto. Tem que buscar informação com quem também, que nem você acabou de falar, do boca a boca. Do boca a boca, é. Porque aí você pega uma confiança a mais, uma credibilidade a mais, ouvindo de alguém que você conhece, de alguém que já contratou, de alguém que gostou, né? Nada mais daquela segurança, né? Na hora de contratar, realmente. Bia, qual que é o diferencial do buffet Freitas? O diferencial é o salgadinho bem quente, a comida quente no aparador, ou o amor, né? Pela comida, que a minha mãe tem muito amor em fazer a comida. Bom atendimento da nossa equipe, dos garçons durante a festa, a bebida bem gelada. Então, é os pequenos detalhes que fazem a diferença e que o cliente sente, todos os convidados, né? Você chegar numa festa e ser bem atendida, a comida tá bem gostosa, com aquele temperinho, sabe? Que a minha mãe faz com muito amor e tudo gostoso, né? E um bom atendimento também da nossa equipe. É verdade, né, Gabi? Porque, olha, se chegar numa festa e o salgadinho não tá quente, ela. É, parece que não tá completo, né? A festa pode estar, a decoração maravilhosa, ser um salão bem aconchegante, mas se a parte de buffet não tiver legal, parece que a festa inteira não tá legal, né? Porque o pessoal vai bem pela comida, né? Pelo que vai comer. Então, essa parte tem que estar muito bem feitinho, o tempero balanceado não pode estar salgado, nem sonso de sal. Então, são mínimos detalhes que fazem toda a diferença ali, em todo o contexto da festa, né? O atendimento dos garçons, as aulas de etiqueta, porque você tem que saber que lado que você chega no cliente, que lado que você retira o prato, pra não tirar o conforto do cliente durante a festa, pra não ser aquela coisa intrometida, aquela coisa intrusa. Então, tem todo um porquê ali, né? Tem todo um... Mas, com o salgadinho quente, a pessoa não acaba comendo mais? Ah, acaba, mas a gente faz pra pessoa sair de lá realmente satisfeita. Então, com a gente, não tem isso. Então, a pessoa come à vontade e sai de lá feliz. É verdade o que a Gabi falou, né, Bia? Você vai numa festa, pode estar tudo lindo, mas se o buffet não tiver bom, a festa foi um fracasso. Sim, porque eu falo que a parte mais importante é a comida. É tudo um conjunto, né? A festa é vários detalhes, várias coisas, mas o buffet é o que vai servir a festa, né? A pessoa tá ali pra ser bem servida, ela já pensa, ah, e o que será vai ser de bolo, os docinhos, tudo? E a gente faz toda essa parte, desde o docinho, do bolo, o bom atendimento, a comida, a bebida, tudo. Tudo é por nossa conta e é a parte importante da festa. Tem que estar tudo gostoso e bem servido pros convidados saírem de lá e falarem, nossa, foi uma delícia a sua festa, tava tudo gostoso, os docinhos. Porque todo mundo gosta de levar um docinho pra casa, né? Aquele bolo depois do jantar ou dos salgadinhos. Então, é tudo um conjunto que fecha com chave de ouro. E toda festa, muitas festas, se não tiver aquela mesa de frios, né? Sim, é, o pessoal ama bastante. Principalmente aqueles que gostam de beber a cervejinha, né? Então, tem que estar tudo em perfeito estado, tem que estar com uma aparência legal, uma aparência sofisticada, uma aparência bonita. Então, independendo do estilo da festa, a gente prisa bastante por isso, o aspecto de tudo, bem organizado. Então, isso é o nosso diferencial mesmo. E é tudo muito lindo também, né? Sim, sim. É muito gostoso. E a minha mãe gosta de olhar e ela tem esse olho clínico pros mínimos detalhes. Aquela louça mais sofisticada, aquela... a pessoa às vezes quer prataria. Então, todo aquele contexto. Minha mãe gosta muito dos detalhes. Ela é muito perfeccionista. A gente herdou isso um pouco dela também, eu e a Bia. Somos bem perfeccionistas. Eu, principalmente, que confecciono os doces, né? Faço os doces personalizados. Então, tem todo aquele detalhe, todo aquele toque que faz a diferença daquele dia tão especial. Ou pra debutante, ou pro casal, ou pra aniversariante. Então, tem que ter aquele amor também por aquilo que a gente faz, né? E vocês sempre trabalharam com a tua mãe? Ou vocês gostavam de cozinha ou não gostavam? Sim, a gente sempre trabalhou. A gente começou a fazer salgadinho com a minha mãe. Eu tinha oito anos, a Gabi tinha uns sete, mais ou menos. Ela é mais velha, gente. E aí, eu ficava um tempão com aquela coxinha, aquela bolinha de queijo. E demorava, e demorava. E ela aprendeu que uma ajuda de criança nunca se dispensa. Porque ela faz um aqui, daqui a pouco tá fazendo seis, dez. E aí, a gente começou. Eu que faço os bolos agora. Minha mãe, uma vez, viajou pra São Paulo pra fazer um curso. Em parte de buffet, empresarial. E uma amiga dela, uma vizinha, pediu o bolo. E aí, eu falei, nossa, meu Deus, é agora? Será que eu vou conseguir fazer? E liguei pra minha mãe. Mãe, a vizinha pediu o bolo e tal. Ela falou assim, filha, fala que eu não tô aí, que não dá. Eu falei assim, mãe, mas eu vou fazer. Por que você não falou que as filhas nascem mais bonitas que as mães? Faz tudo melhor que as mães? Então, eu vou fazer esse bolo. E aí, a gente meio que se enfiou na cozinha e se desafiou a fazer o bolo. E ela amou o bolo. Falou que tava uma delícia. Depois, elogiou a gente pra minha mãe. Falou que eu tava muito bom. Que eu faço a massa, o recheio e a Gabi cobre. Então, é um conjunto de trabalho, né? Grande! Sim, sim. A gente põe a mão na massa, literalmente. As massas do salgado, coxinha, risoles, é tudo a Bia que faz. As massas dos assados, né? A empada, a esfirra. É eu que mexo. Os docinhos personalizados, eu que mexo também. A massa de bolo, ela que faz. Então, até na cozinha em si, um jantar ou um almoço, a Bia já consegue dominar aí uma festa pra 100 pessoas cozinhando. Então, a gente realmente pegou gosto pro negócio e a gente vai pra frente. E elas não namoram, viu, gente? Você imagina. Já é fácil arrumar namorado pela beleza, pela simpatia. Agora também, forno, cozinha? É. Como minha mãe fala, né? Que nem bombril, minha utilidade. É tipo isso. Mas, inclusive, né? Agora em maio, meu programa vai fazer sete anos e nós vamos fazer aí um chá da tarde. Vocês vão conhecer aí um pouquinho mais, né? Do buffet Freitas que realmente, gente, eles estão arrasando. Eu falo assim que eu acredito que chegou a hora de vocês, sabe? Né? Chegou a hora de vocês. Ah, sem falar. Pode falar onde vocês trabalham? Pode. Pode, né? Sem falar. Olha eu aqui, né? Não é atrás do bastidor, é na frente, né? Sem falar que essas meninas com a mãe dela, todos os dias, olha só. Elas estão? Quem vai falar pra mim? Eu falo. É a marca Veículos, né? A empresa marca Veículos, terceirizaram o nosso serviço. Então, a gente serve refeições pros funcionários de segunda a sexta-feira, de todas as empresas dele aqui de Jaú. Então, a gente que serve o almoço ali pros funcionários. Tem uma cozinha industrial ali dentro da empresa, no refeitório, né? E a gente trabalha lá de segunda a sexta, na parte da manhã. É. E graças a Deus, muito elogio. Quando que eu vou lá? Eu quero pegar umas imagens lá. Pode ir, pode ir, vê. O aconchego, né? Porque eu penso, a empresa pensa muito no funcionário, né? Em ter um refeitório ali dentro, o funcionário pode almoçar sem ter que ir pra casa, depois ter uma sala de descanso, almoçar, ter uma sobremesa ali, ter TV no refeitório, pra eles realmente almoçar tranquilo, uma comida bem feita, porque eles amam a comida, elogiam todos os dias, graças a Deus. E isso é muito bom, né? Porque a gente faz com muito amor mesmo. Ó, quero, quando eu for lá pegar as imagens, eu quero um bolo de cenoura coberta de chocolate. Pode deixar, a gente inclui no cardápio. Pode deixar. Pode ser, quem que vai fazer? Pode, eu. Ou a minha mãe também. Bolo de cenoura coberto com chocolate, quando eu for pegar umas imagens e gravar lá no refeitório da marca. E eu estive lá, gente, eu posso dizer, é verdade, né? Funcionário almoça lá, uma comidinha aí. Tem até suco, gente, vem com suquinho na hora, saladinha, né? É, são arroz, o feijão, um acompanhamento, um refogado, duas saladas, uma carne vermelha, uma carne branca, ali pro pessoal escolher o que eles querem, né, no dia. Tá vendo? Sim, e também lembrando que a minha mãe faz massas, né, congeladas, assim, com molho, queijinho, tudo pronto, sofiateli, canelô, ninhoque, rondele, com molho, tudo prontinho, só pra esquentar. E de final de semana, sempre, muitas pessoas encomendam, a gente já deixa prontinho e eles pegam. Qualquer dia, então, nós vamos gravar, só falando de massa e mostrar alguma massa. Sim, a gente pode fazer lá uma receitinha legal, sim, pro público ver, uma receita ali de um rondele, um sofiateli ali, pro pessoal ver. Legal. Sim, vamos ver. Gente, tem tanta coisa pra fazer aí, né? Tem várias receitas, né, inúmeras receitas. Gente, combinado? Combinado. Então, fala pro pessoal aí, pensou, você vai falar da festa de casamento e você, festa de 15 anos, convida o pessoal. Você, noivo e noiva, que tá procurando o buffet pro seu casamento, venha entrar em contato com a gente, fazer um orçamento, a gente dá desconto pra quem assiste o programa da Solange Magon, tá? Você tem um desconto especial. Então, você que ainda não definiu o buffet, corra pra cá. E quanto tempo antes vocês pegam uma festa de casamento? Ah, e a gente já pegou uma semana antes. Sim, isso é possível. Dependendo, é claro, né, do número de convidados, é sempre bom você procurar com antecedência até pra se programar e tudo mais, mas a gente já chegou uma noiva desesperada ali com uma semana pro casamento e a gente atendeu, deu todo o apoio, toda a assistência. Então, é claro que com antecedência é bem melhor, mas vindo até a gente, a gente atende. E pras menininhas de 15 anos aí também? Sim, pra todas as debutantes que querem fazer a sua festa bombar, arrasar, pra ser a festa do ano, vem com a gente, a gente tem vários cardápios, várias coisas diferentes e vocês vão gostar, eu tenho certeza. E preços também muito bons, muito bom. Então, gente, antes de contratar o buffet, entre em contato com o buffet Freita, tenho certeza que vocês vão gostar, vale a pena. Faça um orçamento, não é verdade? Porque às vezes, ó, um pouquinho que você economiza aqui, um pouquinho que você economiza lá, a sua festa, aí você pode fazer mais coisas que você queria, né? Você não precisa gastar tudo em algo, em uma coisa só, não. E eu tenho certeza que buffet Freitas, como que é o lema, faz? Buffet Freitas, você faz a festa e nós cuidamos de tudo. E aí E aí Obrigado.